Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco e vamos direto para as informações. A Luz venceu. Se a Luz venceu, por que tanto caos e desarmonia no planeta? Essa é uma pergunta que muitos ainda fazem. Primeiramente, porque a mídia, que pertence à elite que não quer a evolução da humanidade, faz questão de mostrar somente isso, e quem coloca energia nestas informações, está ajudando a criar mais do mesmo. Vamos imaginar a seguinte situação, um imenso lago, que há muito tempo, milênios, vem recebendo água suja, contaminada, e que, de algum tempo para cá, começou a ser abastecido com água pura cristalina. Logicamente, as águas do lago, não ficarão limpas rapidamente, levará um tempo, pois irá trocando lentamente a sujeira, pela água limpa. Digamos que a intensidade desta água que entra, está se intensificando, agilizando a limpeza, até que toda a água seja trocada, e tudo seja limpo e purificado. Isto é o que está acontecendo no planeta, as trevas estavam no comando, então muita sujeira, de todo tipo, foi colocada aqui, agora, de alguns anos para cá, com o despertar de parte da humanidade, e a chegada de energias positivas, a luz intensificou suas ações, e agora, está no comando, mas a limpeza não se dá, de um dia para outro, levará um tempo. Pois, aqueles que estavam no poder e agora o perderam, estão furiosos, cheios de ódio, desejo de vingança, querem trazer o caos, e as dificuldades de toda maneira, mas não podem fazer muito contra a humanidade, se pudessem, destruiriam o planeta, mas tudo o que podem fazer, como retaliação e vingança, estão fazendo. Estamos vendo isso na política, e em alguns setores mais. Mas agora, são como tigres, sem dentes e unhas. E estão usando a velha tática do medo, que sempre usaram, pois, pessoas com medo, são mais fáceis de se manipular. Tenho dito, o medo, tira o raciocínio lógico das pessoas, quem está no medo, obedece mais facilmente, como sempre, temos o livre-arbítrio, podemos escolher, entre o amor e medo. Dia 21 de dezembro, a luz se intensificará no planeta, dando início à nova era de aquário, a limpeza começará, mas toda sujeira, terá que ser exposta, justamente, para poder ser separada e eliminada. Estamos vendo isso agora, o joio e o trigo estão se evidenciando, está cada vez mais fácil, perceber quem é quem. Outro exemplo, é uma casa, onde um determinado cômodo não tinha iluminação. Sempre que alguém entrava lá, não via muita sujeira, parecia tudo normal, mas estava tudo imundo e bagunçado, mas a pouca luz, não permitia ver toda a sujeira. Um dia foi colocada uma lâmpada mais forte, e começou a se ver alguma sujeira e um pouco da bagunça, e isso trouxe incômodo e agitação, para quem entrou lá. Em mais uns dias a lâmpada foi trocada por uma mais forte, então tudo se iluminou, e a percepção da sujeira e da bagunça, que sempre esteve lá, foi total, então veio a necessidade da faxina. Todos nós sabemos, como é uma faxina, se tira tudo do lugar, e aí a sujeira escondida aparece, e tudo vira um caos. Depois com o tempo, tudo vai sendo limpo e organizado, até que tudo esteja em ordem. Isso também, é o que está acontecendo no planeta agora, portanto, dia 21, estaremos com toda a intensidade de luz no planeta, entraremos na era de aquário, mas isso não significa mil maravilhas, Pelo contrário, passaremos momentos de muita tensão, pois a limpeza gera caos, e com exposição de toda a sujeira, muitos ficarão atordoados, sem chão, como se diz, principalmente os não despertos, o caos estará também dentro deles, e isso irá reverberar, em todo o planeta. E os que não aceitam a luz, irão continuar com suas retaliação, mentiras e manipulações, até que sejam eliminados, um a um. O momento é de reflexão, o momento é de muito equilíbrio, o momento é de fé, pois, a luz que chega, é de alta vibração, e quem não estiver vibrando alto, em amor e luz, não suportará essa energia, o planeta logo passará a quinta dimensão, e quem não vibrar amor incondicional, não permanecerá aqui. O plano espiritual, com todos os seres de luz, estão à disposição de todos que pedirem ajuda, pois respeitam o nosso livre-arbítrio, então, peçam proteção e assistência. E o decreto será, o mundo, o sistema, está desmoronando, mas eu, ficarei de pé. A luz venceu. No amor e na luz, eu sou o que eu sou. Por Pedro Colli. Amados, sois vós os portadores da tocha, que estáis a vos elevar aos mais altos patamares da luz, para que possais servir na união, de todos os trabalhadores da luz, estendendo vossas mãos, vossas espadas de luz, para que possais circundar Gaia, nestes momentos das preparações finais, para o grande despertar. Unir vossas forças, amados, em torno de Gaia, pulsado em uníssono, em um só coração, a pulsação divina, sagrada do Cristo, em vossos corações. Deixai, pois, que as partículas de luz, da fonte primeira, desçam sobre todos vós, preenchendo vossos corpos como cálices sagrados. De braços abertos, recebei como receptáculos da luz divina, deixando transbordar esta luz de amor como cascatas, por sobre toda a terra. Visualizai vossos cálices transbordando, e banhando todos os povos e nações, mares, continentes, rios, toda a terra inundada, nesta água sagrada cristalina, borbulhando cristais de luz pura, do Criador, Criadora. A purificação de Gaia se faz, neste momento histórico de vosso orbe, que assim, depois de tantas eras experienciadas, retorna à nova era de ouro. Uma era nunca antes vivenciada, por vós e vosso planeta, pois o momentum cósmico, chega quebrando paradigmas das antigas eras, de dores, limites, sofrimentos, tempos de escravidão. Liberdade, amados, ainda soa estranho, aos vossos ouvidos e mentes, pois, com o véu do esquecimento, perdestes a sensação, o significado da verdadeira liberdade, esta, que está a um passo de conquistardes, galgando mais degraus, na escada evolutiva. Livres. Sois livres para cocriardes o novo, o novo humano, pleno de amor, sabedoria, força e poder. Estás visualizando o vosso corpo de luz brilhante, cristalino dourado, e sentis a leveza de ser. A leveza de ser livre, para traçardes vossos caminhos, as estradas que quereis percorrer, num planeta que pulsa, e vibra em amor, união e harmonia. Alegria se faz presente, inundando a tudo e todos. Queremos aqui, honrar o vosso trilhar neste planeta. Honrar vossas escolhas e vossas vitórias, dia após dia, vida após vida, para que conquistasseis os degraus da escada, com maestria. Estamos em júbilo, pois o momento é de celebração e mérito, por todos os passos dados, por todas as escolhas que fizestes. Vos honramos e abençoamos dizendo, também, que a grande cena está montada. A imagem é de força, de vibração intensa, desta egrégora de luz formada por todos vós, as sementes, os faróis, os portadores da tocha. Cavalgamos ao redor de Gaia, em triunfo. Ouço o som de cornetas, tambores, gaitas irlandesas, vejo uma legião de cavalos brancos cristalinos, cavaleiros sem armaduras, roupas brancas e estandartes, e bandeiras brancas translúcidas brilhantes, com um círculo dourado no centro. Circundamos Gaia, e trazemos legiões de seres alados e iluminados, plenos de alegria. Hostes angélicas vos saudam, e cantam Hosanna. Somos os cavaleiros da abundância infinita, os templários da nova era. Por Malu Rossi. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz Vitória da Luz Música Música